Peraí, 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 peraí Peraí, pausa aí Acho que ele tá conectado Eu sou vermelho Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí 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 Peraí, peraí 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 Tá no ponto, hein? O que é que eu vejo os caras de risco preparados de fazer nada, só a coisa. E isso foi roubado por Kopp. Aqui é um salvado por Hellevonk. Puck scooped-up por Schmidt. Slides-o para Lowry. Fiz-o. Muito bom. Tem um bom bom. Acho que era a gola. Estou sozinho. Os caras estão sem caramba. Eu não sei o que apertar. Eu vi que tem uma espelha lá no pelo. 0-0. E aí é. Um bom bom de o primeiro. Um bom bom de o primeiro. Um bom bom. Um bom bom. E ele é capaz de mover a puck e ele é capaz de mover a puck para a bola de linha e ele é capaz de sair de harm's way. Um save feito por Hellebuyck. Lots de tempo left in this period. We've still got zeroes on the board. Larkins won the faceoff here in the offensive zone. Hellebuyck's got the puck and he's gonna hang on. Offense's own faceoff and he wins the draw. Here's a shot and that goes off someone in front and doesn't reach the net. Here's a rip. Shuts him down. Through the neutral zone moving the puck along the side. He got a two on one. And that rush comes to an end after a great defensive play. To his teammate. To the slot. Oh, demais. Oh, with the paddle save. Meu Deus. Moves it quickly over to Petrie. And now he moves it to Dabrinkit. He says let's get physical on that play. Oh, he's gonna get cold on that slash. Oh,בת. Oh. He likes to see it oh, yeah... No Eagles. Oh, sorry. Oh, many fans vers端 é. Meio... Oh, my goodness. Oh, HEAD'S very good. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau E aí, os caras lá estão se tretando Os caras lá estão se batendo ali E aí, o que que faz? E aí, o que que faz? Ah, caiu. Legal, né? Gostou, né? Aí deu uma animada. Não, ele tava explicando ali no meio. Melhor jogo. Ui. Esse cara vai poder sem 4x3 do... do... do Sparks. Só na briga, só a gente dá um gol. Ó, que retorno. Isso é bom. Já. É o gol. Quando um jogador do NHL marca, aí ele pode ter o gol. ele só tem gol. Então, pra ver ele. Muito bem. Esse cara vai. Ó. Ainda nem os caras lá de cima, sai lá de baixo, tá mais lindo. Nossa, meu Deus, só lá para o final. Meu Deus, só lá para o final. Entra, 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 entra. Você quer que você saiba, tá bem? Meu Deus, esse de B ganhou uma doceira. Nossa, ia para o gol, hein? Nossa, ia para o gol, hein? Nossa, ia para o gol, disse que não. Tá bom. Nossa, que pedaleira. Foi até ler, se acertar alguém ali. Foi assim. Olha. Olha, olha que chega. Vamos lá, vamos lá. e às vezes temos muito tempo, você pode overthink isso, e eu acho que é um produto de isso. Routine passada por Hellebuck. Winnipeg's got the puck inside the defensive zone. Hellebuck's been outstanding tonight. I mean, he's been under-seize, shot after shot, a wielder, of course, that's been better and better as the game's gone on. It is all over. Get my speed over there. He's got the shot out and everybody's happy tonight. You're always happy when the light doesn't go on and you're in, James, and there's no favor of him because he kept it out. I mean, he was a monster out there. He challenged at the top of his grease. You knew that he was playing confident the way he was playing so aggressive. Great night of action on the ice, and I can't wait to do it again. I know you can't wait either. So we'll see you next time. And we'll see you later. 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 Bye. Bye. Tchau, tchau.